Nascida em 18 de janeiro de 83, Jung-yumi é uma famosa atriz coreana. Embora tenha feito muitos trabalhos fantásticos, ela é mais conhecida pelos trabalhos nos filmes Silenced, My Dear e Shaw. Mas o seu longa-metragem mais famoso por lá se chama Blossom Again. Por esse filme, ela ganhou o prêmio da Associação de Cinema e Críticos da Coreia em 2005. Também é vencedora do prêmio Blue Dragon Filme em 2006. Ela também é uma das principais protagonistas da comédia romântica Discover of Love e também está no filme Invasão Zubi. Ela é a grávida.